Eu e você, é um oferecimento ITTV, a primeira TV totalmente tabaianense. Vale a pena ter. Samara Concept, elas usam, elas amam. Restaurante Josefa Nordestina, o melhor tempero da região. E o Iliane Barros Concept, onde você encontra os melhores tratamentos da linha Trust. Boa noite, gente. Estamos começando o último programa com os candidatos a prefeito de Itabaiana. Falando de tudo, menos de política, aqui no programa é você. E o meu convidado de hoje é o Edson Passos. Seja bem-vindo. Olá, gente. Tudo bem? Estou aqui à disposição de todos para falar do que é mais importante. Nossa vida, de forma particular, não é isso? Isso, né? Esse tempo de correria, campanha, você vai falar de tudo, menos de política. Prepare-se, viu? Para começar, eu queria que você relembrasse um momento marcante de sua infância. Onde é que você vivia, o que fazia. Se você tem algum apelido de infância. Olha, que legal. Dá para falar tudo mesmo quando infância? Ah, sim, né? Relembrei um momento. Porque a infância é longa, né? Senão vai ter muita coisa. Não, eu fui uma criança muito feliz, né? Muito amada pelos meus avós, pelos meus pais, né? Vivia no sítio dos meus avós, no Curisco, ali perto do Cajueiro. Depois outro na Fazenda Grande, né? Com o meu tio Gero. Nascei muito forró quando criança. Então, sempre gostei de festa, né? Ah, eu brincava de boizinho feito de... De barro, né? De barro, né? Fazia de barro. Ou até mesmo de manga, né? Manga verde, né? Ah, já comi tanta manga verde com sal. Subia nos galhos, né? Aí eu gostava muito porque eu era um atirador de primeira linha, né? Quando eu jogava pedra nas mangas, eu sempre era o camarada melhor de mira, né? Então, aquilo ficava todo orgulhoso. Ah, brinquei tanto também de castanha, né? Tinha... não sei se... ainda hoje tem muitas poucas casas assim. Onde a chuva que caiu no telhado, né? Tem aí a questão da bica externa, né? E aí ficava aquela... a gente chama de buica. E aí a gente brincava com os garotos, né? Pra quem mais acertava, eu sempre era o campeão. Eu adorava isso. Eu ia com duas, três castanhas e voltava com 20, 50 castanhas. Aí brincava de pé em barra, mas também nunca deixei de estudar. Eu adorava estudar, eu era realmente bem aplicado. Os meus pais sempre me orientaram ao estudo. Então, as melhores notas eram sempre também as minhas, né? Então, eu sempre fui assim, um garoto muito feliz. E eu acho que é por isso que eu sou esse camarada tão também feliz. E tenho muito pra entregar àqueles que passam em minha volta, né? E o apelido? Tinha ou não? Tinha. Ninho. Ninho? Por que nenhum? Ninho. Surgiu de alguma forma, né? Se chamava Ninho de Passarinho aí, revelei. Meu Deus. Por que Ninho de Passarinho, Edson? Eu não sei. Ninho porque eu também vivia nas fazendas, né? Depois, como eu estou falando com os meus avós, e a gente, naquele tempo, era uma cultura, né? A gente fazia laços, né? Pra pegar passarinho nos ninhos, né? É coisa que hoje eu não recomendo a ninguém e eu acredito que até essa cultura já não exista mais. Então, a minha vida foi assim, de muita diversão, né? Mas também, sobretudo, nunca larguei de mão os estudos. Qual foi o maior mico que você já pagou na vida? Eita! Eita! Olha, o mico era o seguinte, né? Minha mãe, na época, né? Pra corrigir seus filhos, então, por qualquer coisa, você tomava, você apanhava. Então, talvez seja esses micos, né? Que minha mãe me batia muito, né? Eu acho que naquela época era uma cultura também dos pais, né? Pra educar, tinha que bater, né? Então, eu acho que alguns micos desse sentido, né? Você tá com seus meninos brincando. Ah, eu lembro muito bem a gente brincando de pê em barra, né? Acho que hoje, não sei se ainda as crianças brincam de pê em barra, né? Ficava de um lado, de outro, enfim. E na frente da nossa casa, ainda era uma casa que tinha muito mato, né? Então, portanto, muito caco de vidro. E numa dessas, eu correndo, acabei rasgando o pé no caco de vidro e saí pra casa em sangues e chorando, né? Na frente dos colegas, a minha mãe não conversou, não. Eu não te disse que não era pra ir, era eu saindo do pé. E você levando xinga. E ela xinga, batendo, minha filha. Eu apanhei, mas isso é uma brincadeira. Era uma forma de corrigir, enfim. Então, acredito que seja o maior mico da minha infância. É, porque dava vergonha, né? Realmente, apanhar na frente dos amigos. Todo mundo fica uma gana depois. Apanhar dos pais, isso aqui é uma delícia, que é uma correção, né? Mas, naquele momento, a gente não ficava bem. Na frente do povo, é. Qual a aventura mais louca de sua adolescência? Olha aí. A aventura mais louca. E agora? E agora, tem que contar. Gente do céu. A aventura mais louca. Olha, veja, eu nunca fui um camarada de fazer assim, grandes peripestas nesse sentido, né? Porque a minha vida sempre foi do trabalho, né? Logo cedo, eu fui trabalhar nas feiras livres. Então, eu não tive grandes oportunidades de me aventurar, vamos dizer assim. Mas eu diria que foi uma vez saindo de bicicleta, né? Sozinho. Tipo, de Itabaiana para Campo do Brito, sozinho, né? Eu tinha uns 12 anos, alguma coisa assim. E quando eu cheguei em casa, não foi fácil não, né? Você já sabe o que é que estava me esperando, né? Um cor comendo. Naquela época, eu não sei hoje, né? Como é os garotos. Mas naquela época, nós éramos criados muitos assim, muito na rédea, para dizer assim, né? Então, não dava para fazer grandes peripestas não. Talvez essa tivesse sido a maior entre elas. Entendi. Agora você tem que contar um segredo, ou uma travessura, traquinança sua, que você nunca contou a ninguém. Esse é o momento que todo mundo ri aí, pensando no que vai contar. Se vai entrar no frio ou não. E nós pressionamos. E a gente pressiona. Conta, conta. Tá bom, tá bom. Eu vou contar, gente, eu vou contar. Eu nunca brinquei de papai e mamãe quando criança, embaixo da cama. Nunca, nunca, eu nunca brinquei disso. Pronto. Ah, contou, tá vendo? O que é que você mais gosta de fazer nos momentos de diversão? Olha, eu gosto de ver arquitetura, né? O que está acontecendo no mundo. Eu viajo em belas músicas, né? Num quadro de artes, enfim. Acho que a cultura acaba me envolvendo, né? E acaba me dando, assim, um outro mundo, né? Para que a gente saia um pouco desse mundo tão corrido, tão assim, tão... Redio, para dizer, né? Então, acho que seria isso. Agora um ping-pong rapidinho com você. Uma comida. Ah, uma comida. Feijão. Uma bebida. Água. Uma cor. Ah, verde. Um filme. Um filme. Olha. Tron. Tron, aquele filme me marcou, viu? Um defeito. Seu, né? Um defeito seu. Um defeito meu. Um defeito meu. Um defeito meu. Eu gosto das coisas certas, né? Então, as coisas erradas me deixam muito chato, chateado. Uma qualidade. Uma qualidade. Uma qualidade. Eu acho que é amar o próximo, né? Eu acho que essa é a maior virtude de um homem, né? Um amor. Ah, durinha. Uma saudade. Ah, meu irmão. Meu irmão Anderson. Ele partiu aos três anos. Foi acidentado na frente da minha casa. Isso já vai 32 anos que só tem uma irmã. Não teve outro irmão. Um sonho. Ah, um sonho. Transformar Itabaiana cada vez maior, mais bela, a outro nível. Um momento marcante. O meu casamento com Dorinha. Acho que foi realmente um momento divino que até hoje se perpetua. Sou 24 anos e sou um homem muito feliz. Uma música. Ah, Eclipse. O que mais te irrita nas pessoas? Eu não consigo. As pessoas, assim, eu acho que as pessoas são divinas por si. Inclusive, elas são capazes até de errar. Ela é feita de amor, as pessoas. E também, inclusive, são capazes de errar. E por isso, não me irritam, não. Hum, tipo aí, hein? Agora, você já brincou de eu já e eu nunca? Uma brincadeira chamada eu já e eu nunca? Não. Nunca? Vai brincar agora. Eu vou fazer uma pergunta. E você vai dizer eu já ou eu nunca? Vou começar, viu? Eu nunca peguei comida de uma festa e levei pra casa. Já peguei. Eu nunca peguei em público e fingi que foi outra pessoa. Já peguei. Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho. Até três. Ai, meu Deus! Posso quebrar cansa? Quase que você alcança o Fred. O Fred já ficou cinco. Não, no inverno, né? No inverno. No inverno, claro. Eu nunca peguei uma roupa emprestada e não devolvi. Já peguei. Já pegou. Eu nunca comi algo escondido para não dividir. Isso nunca. Nunca? Eu nunca menti para o padre na hora da confissão. Já menti. Olha, coisa feia mentindo para o padre, viu? Eu nunca treinei beijo como maçã. Hã? Nunca? Isso é a coisa mais de menina. Essa técnica nunca me queim pro calor. Seria boa, né? Isso é a coisa de menina, viu? É. Eu nunca mostrei o bumbum em público. Nunca. Hum, você não, viu? Eu nunca passei mal de tanto comer. É, nunca. Eu nunca tive uma crise de riso em um velório. Acho que nunca. Nunca? Não lembro, não. Que milagre, porque todo mundo que vem aqui diz que já teve uma crise de riso no velório. Não, nunca. Todo mundo sempre tem uma história inusitada para contar sobre os velórios. Não lembro, não lembro disso, não. Você foi o primeiro. Fred, você quer fazer alguma participação, perguntar alguma coisa para o candidato? Pergunte, é a sua vez. Eu gostaria muito que ele nos conte uma piada. Sabe contar piada? Ixi. Sabe ou não? Sou muito devagar disso aí, viu? É. Isso não é realmente, não é a qualidade. Outra coisa, Fred. Então, que nos conte uma cantada que ele tenha feito e tenha funcionado. Uma cantada que você deu em alguém e funcionou. De preferência em Dourinha, né? Eu disse a Dourinha. Dourinha, esse aqui é o homem da sua vida. Ela disse, bom, já que é você, então eu aceito. E lá se vão 24 anos. 24 anos, mais dois de namoro, né? Uma pessoa maravilhosa. Muito bem. Eu devo muito àquela mulher. Na verdade, o homem que tem um bom casamento, com certeza ele consegue ser bem melhor na rua. Acredito que sim. Alguns momentos que eu tive, alguns arranca-rabos, que não já passou também por esse momento, né? Foram momentos muito difíceis da minha vida, porque eu acabava levando esse mal estado de casa para a rua. Isso é péssimo. Mas graças a Deus, reencontramos o caminho. O caminho e olha, uma delícia a convivência entre duas pessoas que se amam, né? Que massa. Parabéns, Edson. Gostou de participar do programa? Adorei. Divertido. Há muito tempo que eu não tenho, sei lá, 15 ou 20 minutos sem falar de política. Eu já estava até desoprindo. Oi, Fred. Eu não acabei. Ah, o que você quer ainda? Saber do candidato? A melhor cantada que ele recebeu que celebre. Ah, a melhor cantada que você já recebeu de alguém. Nesse tempo de campanha, eu soube que os candidatos recebem muita cantada. Diga aí uma. Diga aí uma cantada. Menina, não faça isso comigo dentro das câmeras. Só uma, só uma. Não quer dizer que você tenha retribuído? Eu te confesso, não, sério. Eu te confesso, né? Eu não sei se esse é meu jeitão, mas eu nunca dou abertura para isso, porque eu sou um focado, né? Eu já só tenho um foco no resultado, né? Como não pode falar de política, mas eu vou falar na vitória, né? Sou focado na vitória, então, de fato, eu não consigo perceber. Se há cantadas, eu não consigo perceber. Olha, Fred, ele soube se sair da sua pergunta. Mas é sério, é sério. E de Dorinha? Como foi que ela te cantou? A Dorinha é uma pessoa doce, né? Eu conheci ela no movimento chocolate da Igreja Católica. Eu sempre queria uma pessoa que vivesse ao meu lado, que tivesse os preceitos religiosos. Eu entendi que cuidasse de mim, que cuidasse da minha prole, né? Então, eu encontrei, Dorinha, essa doçura, essa pessoa que poderia, sim, ser minha companheira. Essa que foi, foi, esse, não diria encantada, mas eu diria encantamento, né? Muito bem. É isso. Satisfeito, Fred? Mais alguma pergunta para o candidato? Não, não, não. Eu queria uma piada, mas ele não sabe quanta piada. Então, é isso, Edson. Espero que você tenha gostado, participado do programa. Fred te atrapalhou quando estava falando. Conclua seu raciocínio sobre não falar nada sobre política nesse período de correria, né? A ideia é justamente essa, tirar os candidatos dessa correria, desse foco de eleição, de política, e falar um pouco da vida, até para os candidatos se darem um pouquinho de risada, né, também. Parabéns, né, a Etnet, né? Uma grande empresa, né? E faz um programa tão alternativo, né? Eu não conheço outro modelo. Aí, muito bem, tá vendo? De um programa como esse, que realmente deixa você à vontade. E te confesso, né? Nesse ritmo de campanha que já estamos aí há pelo menos 20 dias intensos, e a pré-campanha que já se vão aí pelo menos alguns meses atrás, você conseguiu fazer do Edson Passos pelo menos 30 minutos de relaxamento, de tudo, parabéns. Eu que agradeço, te desejo muita sorte. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou as nossas entrevistas com os candidatos, falando de tudo, menos de política. Obrigada, Edson. Eu que agradeço. Semana que vem a gente retorna com os nossos programas falando de outro assunto, que não seja mais política. Tchau, tchau. Tchau, gente, tchau, tchau. Eu e você é um oferecimento ITTV, a primeira TV totalmente tabaianense. Vale a pena ter. Samara Concept, elas usam? Elas amam. Restaurante Josefa Nordestina, o melhor tempero da região. E o Iliane Barros Concept, onde você encontra os melhores tratamentos da linha Trust. E o Iliane Barros, o melhor tempero da região. o melhor tempero da organização. E aí Oraman Esse. O modelo de